Olá, sou o André Marques e estou nos bastidores. O meu sonho de criança, unicavelmente, passava pelo sonho do futebol, que eu acho que todas as crianças têm, desde muito pequeninas. E não deixou de ser concretizado, não à escala que idealizava concretizar, mas foi concretizado, não é mesmo? Eu não ligava muito ao futebol, até ter um primo meu que começou a despertar esse interesse em mim, e até foi pela mão dele que comecei a jogar a bola no Sacavenense. Sacavenense, saí um ano para o Benfica, depois voltei a Sacavenha outra vez, e depois fui fazer o resto da formação, passado um ano, depois de ter voltado a Sacavenha, fui fazer a formação no Sporting, e depois do Sporting saí para a Estrela da Amadora, até se extinguir, e depois andei por alguns clubes desta divisão, Odivela, Espanhal Novo, Leiria, estive na Madeira também no Porto Santo, e agora em Alberto. Ainda houve aquela curiosidade em experimentar, mas não, completamente fora de gestão. Já não é fácil como guarda-redes, quanto mais fácil com o jogador. Deu-me assim um clique, e agarrei rapidamente, em duas ou três roupas, pus a mochila às costas, e fui ao desconhecido. As coisas aqui estavam iguais, ia manter o nível da 2ª B, tinha alguns convites para jogar na 2ª B, no Campeonato de Portugal, e decidi arriscar. Agarrei na mala, pus às costas, e fui sozinho. Pedi um cefá a um amigo meu, para ficar lá uns tempos, e ele as doma e tudo. E quando lá cheguei, ele tinha uns amigos que jogavam lá num clube, na altura, na 9ª Divisão, e comecei, comecei, fui experimentar lá. As circunstâncias eram bem diferentes das atuais, ainda não havia, ainda não havia assado, quando, quando, quando eu fui convidado para vir para o albergo, o presidente Fernando Orges contactou-me, e conversámos, acertámos o que tínhamos a acertar. Foi com bom agrado que vim para esta casa, fui super bem recebido, e as pessoas tratam-me super bem, até hoje. Não, tem nada a dizer. Foi muito bom. Cresci a ver o Tafarela a defender. As minhas primeiras recordações sobre a baliza são do Tafarela, principalmente no Mundial de 98, e era fascinante. Quando o vi aqui, primeiro, nem acreditei que era ele, depois o Arturek disse, ah, ele Tafarela. Mas, foi um encontro que eu nunca esperei ter na vida, e foi surpreendente. Aos adeptos do Alverca, gostava de voltar a sentir aquela apoio, aquela força que nós tivemos na parte final do campeonato passado, que eu sinto que esse apoio faz muita falta, e que acreditem neste plantel, que nós vamos conseguir atingir os objetivos do Alverca. e que nós vamos conseguir atingir os objetivos do Alverca.